Meus amigos, levantei um pouco mais cedo, abri a janela, um baita sol. Mas junto a este sol, nuvens pesadas. Que nuvens, Prats? As nuvens da saúde. Nós estamos atirando para todos os lados e não sabemos exatamente onde está a saída. Então vamos lá. Você notou, por exemplo, que a ênfase da imprensa nacional, a ênfase, está na discussão sobre leitos de UTI? A UTI é o último refúgio. Pode ser o último no sentido maior da expressão. O que nós temos que discutir, e isto tem que abrir mais espaços entre nós, é a prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Todos nós, bem informados e fazendo a prevenção adequada, não vamos chegar nem perto destas UTIs lotadas. Quando, na verdade, o que tinha que ser enfatizado é vamos estar bem informados, vamos acompanhar as informações, vamos fazer a nossa parte e contarmos com postos de saúde absolutamente qualificados e permanentemente à disposição da população. Porque esperar que surjam os sintomas pode ser um pouco tarde. Os sintomas ficam aí mais ou menos inertes, silenciosos, escondidos por um bom tempo. Outra coisa, de médico e de louco todos nós temos um pouco. Não é verdade? Um ditado popular antigo. Bom, se de médico e de louco todos nós temos um pouco, eu posso decidir sobre mais ou menos a forma de eu me tratar. Eu posso escolher este ou aquele remédio. E, ademais, todos os remédios, o mais simples deles, todos, tem contraindicações. Todos têm contraindicações. Se alguém me trouxer a bula de um remédio, agora... Olha, dou esse dedo aqui. Se nessa bula não houver contraindicações, significa que não existe um remédio 100% seguro. Por quê? Porque nós reagimos de modo diferente. Este remédio, que é muito contraindicado, pode ser um bom remédio para outra pessoa. Depende da reação orgânica, da constituição orgânica da pessoa. Então, vamos lá. Rebobinando a fita. Informação. Isto que você está fazendo em casa agora. Isto é interessante. É remédio. É um medicamento. Informação e prevenção. Não vamos esperar que haja o primeiro ruído orgânico para procurarmos pelo médico. Pode ser um pouco tarde. E, insisto, postos de saúde qualificados. De médico e de louco todos nós temos um pouco. Eu decido muito sobre minha saúde, ainda que esta decisão possa parecer para muitos uma decisão translocada. Mas eu também tenho poder sobre mim mesmo. Terminando a conversa. Informação e prevenção. Os melhores remédios da vida.